o salão graça e paz eu sou o pastor jefferson anderson e seja bem-vindo a mais uma oração eu quero estar orando apresentando a sua vida a deus eu quero estar fazendo uma oração pela causas impossíveis urgente em sua vida você está precisando de uma oração para receber uma causa na justiça eu quero estar orando apresentando a sua vida a deus você precisa de um milagre em sua vida urgente você que está precisando de um milagre sobre a tua vida financeira urgente você precisa que algo aconteça em sua finança urgente eu quero estar orando e apresentando a sua vida a deus você está precisando de uma cura de uma doença que é impossível ser curada você precisa desta cura urgente eu vou estar orando e apresentando a sua vida a deus e deus vai te visitar deus vai estar juntamente com você e que ele vai liberar esta causa este milagre urgente em tua vida em nome do senhor jesus deixe aqui nos comentários o nome da causa que você está precisando em sua vida deixe aqui escrito qual é o milagre qual é a causa que você precisa em sua vida deixa aqui em nome do senhor jesus antes de nós fazermos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em mateus capítulo de número 19 no versículo de número 26 que diz assim e jesus olhando para eles disse-lhes aos homens é isso impossível mas a deus tudo é possível amém e amém aos homens isto é impossível mas para deus tudo é possível o senhor e salvador jesus cristo ele está dizendo que os homens são limitados nós temos os nossos limites nós temos o ponto de vista que nós olhamos as nossas causas as nossas vidas e aquilo se torna limitado para nós aquilo se torna impossível para o homem para o médico para o médico para um ser humano mas para deus ele é o deus do impossível tudo ele pode tudo ele faz o senhor jesus ele está dizendo que tudo é possível para deus deus ele não tem o impossível para ele porque para ele tudo é possível e se você crer se você acreditar na sua vida o que deus pode fazer deus ele vai fazer deus ele vai dar resposta deus ele é o deus do impossível ele vai fazer um milagre sobre a tua vida deus vai fazer o mover sobre a tua vida deus ele vai liberar as causas impossíveis impossíveis para a sua vida deus ele vai fazer o mover em nome do senhor jesus deus vai abençoar a sua vida financeira deus vai abençoar a sua saúde deus vai liberar causa na justiça aquilo que esta amarrado a anos deus vai liberar em sua direção em nome do senhor jesus deus do Tome posse da tua bênção, tome posse do teu milagre, Deus ele vai fazer, porque Deus é o Deus do impossível, nós só temos que crer e ter fé, se nós crermos e tivermos fé, Deus vai trabalhar poderosamente a nosso favor, através do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração, se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração, deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube, Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai Eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu juntamente com esta pessoa, entramos Deus em tua santíssima presença, Te buscando Deus a tua face, apresentando o Senhor com fé a ti, Pai esta pessoa que tem uma causa impossível, esta pessoa Deus que precisa de um milagre em sua vida, Pai, que o Senhor passe na vida desta pessoa, com teu poder, com tua unção, como diz a tua santíssima palavra, que o Senhor é o Deus do impossível, Pai que o Senhor abençoe, que o Senhor Deus faça um milagre sobre a vida desta pessoa, esta pessoa que precisa de uma restauração em sua saúde, em sua vida, Esta pessoa que clama a ti neste momento, esta pessoa a Deus que precisa de uma cura, esta pessoa a Deus que está com problemas em sua vida, esta pessoa que tem uma doença grave, Esta pessoa a Deus que já foi desenganada pelos médicos, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda doença, todo mal, Todo tipo de enfermidade, bate em retirada agora, vai saindo da vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu também te peço neste momento, Deus, por esta vida, por esta pessoa, que precisa, Deus, ganhar esta causa na justiça, esta causa que está amarrada há anos, Esta causa, Deus, que não sai da mão do juiz, Pai, que o Senhor entre, Deus, com teu poder, que o Senhor visite o juiz, Que o Senhor visite a Deus, o advogado, Pai, que o Senhor vai entrando com teu poder, com tu unção, liberando esta causa na justiça, esta causa financeira, Em nome do Senhor Jesus, sai, sai toda amarração, toda atrapalhação, que está impedindo esta pessoa, de receber esta causa, e esta pessoa está precisando, urgente desta causa, Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, tudo que amarra, tudo que segura, vai saindo, vai caindo por terra agora, em nome do Senhor Jesus, Pai, esta pessoa, Deus, que precisa, de um milagre financeiro, em sua vida, esta pessoa, que está com sua vida amarrada, esta pessoa, Deus, que não sabe mais, o que fazer, esta pessoa, Deus, que está atolada, nas dívidas, Esta pessoa, Pai, que precisa, de um milagre, em sua vida, em nome do Senhor Jesus, eu apresento, Deus, a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor passe com teu poder, Que o Senhor, Deus, passe com tu unção, que o Senhor, Pai, libere, a causa desta pessoa, Pai, que o Senhor, Deus, trabalhe poderosamente, sobre a vida financeira, desta pessoa, Tire todo impedimento, toda amarração, que está sobre a vida desta pessoa, que as portas se fecharam para ela, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Toda porta fechada, toda porta amarrada, pelo inimigo, caia por terra, agora, vai saindo, da vida desta pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus, Toda amarração, tudo que segura, a vida desta pessoa, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu apresento, neste momento, a vida desta pessoa, que colocou, o nome, aqui, nos comentários, colocou, a sua causa, aqui, nos comentários, Que o Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, entre, Pai, em favor desta pessoa, desta causa, impossível, para a vida desta pessoa, Pai, que o Senhor, entre, com teu poder, com tu unção, sobre cada pedido, de oração, aqui, nos comentários, que o Senhor, Deus, libere, a causa, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, Todo impedimento, toda amarração, todo tipo de atrapalhação, que está, para esta pessoa, sobre esta causa, caia por terra, agora, vai saindo, agora, solte, a causa, da vida desta pessoa, agora, em nome do Senhor Jesus, É isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço, eu creio, no seu milagre, eu creio, Pai, na tua resposta, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor restaure, que o Senhor faça o teu milagre, que as causas impossíveis, Deus, seja liberada, que haja testemunho, nesta oração, Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor, Deus, faça a tua restauração, completa, sobre a saúde, sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, é isso que eu te peço, Deus, e já te agradeço, amém e amém. Deus, Deus, ele é, na sua vida, o Deus do impossível, ele vai fazer, você ter, a sua causa, em sua vida, o Deus do impossível, vai liberar, aquela causa, que você tem, para receber, a sua causa, que está presa, a sua causa, que nunca, você recebe, Deus, Deus, vai liberar, urgentemente, em nome do Senhor Jesus, Deus, é o Deus do impossível, aquilo que é possível, o homem faz, aquilo que é impossível, em nossas vidas, é Deus, quem faz, em nome do Senhor Jesus, Deus, deixe aqui, nos comentários, o seu testemunho, se inscreva, aqui no canal, até a próxima oração, Deus te abençoe. E até a próxima oração, Deus te abençoe.